Olá, gurias e gurias! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra dar uma dica rápida e fácil de como aplicar batom. Tanto batom líquido quanto batom normal, tipo esse aqui que eu tô usando. Muita gente tem dúvida na aplicação do batom líquido, principalmente, de como usar sem craquelar, como fazer durar mais tempo. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, é muito fácil. Eu tentei fazer da forma mais simples possível, que é o jeito que eu faço. Eu não consigo fazer o contorno do lábio depois com corretivo, porque eu acabo borrando tudo. Então eu mostro pra vocês como eu aplico, sem borrar e sem precisar ficar fazendo mil correções depois. Eu espero muito que vocês gostem de ver aí as minhas dicas e de como eu aplico batom. Então, vamos lá assistir! O primeiro passo é aplicar base e pó nos lábios, pra que a gente possa neutralizar o tom dos nossos lábios e fazer com que o batom dure por muito mais tempo. Sempre que eu aplico batom, eu faço essa técnica e sempre dá muito certo, porque fica muito mais fácil de aplicar. Feito isso, é hora de começar o contorno. E eu começo sempre pelo arco do cupido dos lábios, que é a parte superior. Aí é só fazer com bastante cuidado o desenho dos lábios, e aí já pode partir pra parte de baixo. Começa a fazer o contorno da parte inferior, vai com bastante calma, bastante delicadeza, pra não sair muito do contorno dos teus lábios, pra não ficar aquele efeito de lábios aumentado, só que muito falso, sabe? Aí depois de contornar, é só começar a preencher com bastante cuidado, pra que não fique borrado. No caso do batom líquido, é muito importante ter paciência e não ficar esfregando muito o batom líquido no lábio, porque senão tu só vai tirar tudo aquilo que tu já passou e a cobertura não vai ficar legal. Se tu quiser fazer mais uma camada, é só esperar o batom líquido secar e aí aplicar novamente. E tá pronto! Com o batom normal, a primeira parte é exatamente a mesma. Toda a preparação do lábio tem que ser feita. Depois, é só pegar o batom, que se tiver aquela pontinha ainda de batom novo, tu pode usar direto ele pra fazer os contornos, e caso não tenha, daí tu vai precisar do auxílio de um pincel pra fazer todo esse contorno mais perfeito. Mas o ideal é sempre fazer o contorno antes, pra que tu possa delimitar toda a parte que tu pode trabalhar sem ficar borrando. Aí é só contornar com bastante calma e paciência, principalmente na parte superior dos lábios, e aí se quiser fazer aquele efeito de lábios maiores, dá uma borradinha pra fora, e depois preenche tudo pra ficar com um efeito bem perfeito e uma cobertura bem bonita. E aí tá pronto! E é isso, gente! Eu não falei pra vocês que era muito, muito, muito fácil, e é mesmo! Pra aplicar batom, é a mesma coisa do que pra fazer o delineado gatinho. Tem que ter muita prática, porque vai chegar um dia que tu vai aplicar o batom sem nem olhar no espelho, e tu não vai fazer um borrado. Porque tu vai ter tanta prática que tu já vai saber exatamente como fazer. Então, se tu quiser aplicar batom perfeitamente, é só praticar, 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 praticar. E também tem aquela coisa, dá pra aumentar o lábio? Dá pra aumentar o lábio! Aquela técnica que as irmãs Kardashian usam muito. Eu não consigo fazer em mim, porque o meu lábio, ele é meio estranho, e aí acaba dando pra perceber que o meu lábio tá aumentado artificialmente, assim. Não é uma coisa natural. E aí parece mais que tá borrado do que um efeito legal de maquiagem. E agora o sol, que tava sumido faz mil anos, decidiu aparecer bem na hora que eu tô gravando meu vídeo. E aí eu tô o quê? Tô brilhando aqui no sol. Tá bonito? Não tá bonito, peraí. Olha aí, ó, mudança rápida de cenário para a finalização do vídeo. Ha! Porque assim, ó, o Porto Alegre tá há dias sem sol. Aí agora tem sol e tem chuva. Né? Mas enfim. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês. Não é um bicho de sete cabeças. Não tenha medo de aplicar batom. Aplica batom e seja feliz. Borra se tiver que borrar. Até tu aprender a aplicar do jeito certo, tá bom? Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, 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 curtam. Se inscrevam aqui no canal, porque nós estamos quase chegando em 80 mil. Me segue lá em todas as redes sociais. Me acompanha no Snapchat para ver o meu gatinho mais lindo, mais fofo do mundo o tempo inteiro. Porque eu só sei postar coisa de gato no Snapchat agora. Me desculpem, mas é que o meu gato é muito fofo. E eu acho que era isso, né? Então tá. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Feijão? Feijão. Oi, amor. Oi, meu tunequinha. Mimoso. Vem cá, vem cá, mamãe. Vem cá, vem cá, vem cá.